Atenção cruzeirecer da rede 6x1 para o top de 6 segundos E aí galera, tudo bem com vocês? Como tá claro pelo título, a minha ideia aqui é realmente saber a opinião de vocês, tá? Se Mano Menezes fez uma opção correta ou não em poupar a maioria dos titulares nesse jogo contra a Ponte Preta Gostaria que vocês deixassem nos comentários as suas opiniões, tá? Se vocês acham que sim ou que não E vou demonstrar o que eu penso aqui agora Seria muito oportunista eu falar aqui agora que o Mano errou Até porque o resultado foi muito ruim O time jogou muito mal, fez uma partida horrorosa O jogo foi ruim, né? A Ponte Preta também foi ridícula A diferença foi um erro patético do Lennon, né? Que causou o pênalti e consequentemente o gol da vitória Mas tirando isso o jogo não teve nada, entendeu? Foram dois times horríveis, sem criatividade, sem jogo Foi muito ruim, foi assim, realmente jogar fora uma hora e meia da vida Assistindo essa partida O justo ali seria um 0x0, né? Porque ninguém jogou nada Mas a Ponte Preta se aproveitou bem de uma oportunidade ali De uma falha individual de um jogador do Cruzeiro E marcou seu gol de pênalti A questão é, a decisão de poupar jogadores pra mim, ela é correta Quando eu vi a escalação do time, foi assim que eu pensei Eu falei, ok, tem que poupar porque a gente tem uma sequência agora que envolve Coritiba no Mineirão Palmeiras, jogo da Copa do Brasil lá no Allianz Parque E depois o clássico contra o Atlético Mineiro, também fora de casa Ou seja, são três jogos muito complicados e com uma importância maior Se a gente analisa o Coritiba, até que não, né? Talvez seria uma situação bem razoável jogar com os titulares hoje E poupar contra o Coxa A questão é, aparentemente o setor de fisiologia que pediu, né? Pra poupar vários jogadores, porque estavam com risco de lesão E a gente sabe como que o Robinho, o Ezequiel fizeram falta Sendo assim, é melhor dar uma segurada nesses caras No Ariel Cabral, no Diogo, enfim É melhor dar uma segurada nesses caras mesmo Do que correr o risco de perdê-los por dois, três meses aí Que era uma possibilidade real E o outro detalhe é que na quarta-feira a gente pega o Palmeiras na Copa do Brasil Que querendo ou não, é a última possibilidade realista de título na temporada, né? Já que no brasileiro é uma possibilidade, mas assim, é muito mais difícil A Copa do Brasil restam apenas seis jogos Então a gente tá seis partidos de uma possível conquista nacional Que por sinal, nos leva inclusive pra Libertadores Além de significar o penta desse torneio Eu acho que a gente tem que entender que realmente foi horrível Não dá pra tirar muita coisa de bom Foi um jogo muito ruim A equipe atuou muito mal Mas se isso significa que a gente diminuiu a possibilidade De perder titulares importantes por lesão Acaba que foi uma necessidade O calendário brasileiro é muito ruim A gente tá cansado de falar sobre isso É muito mal distribuído Perde-se muito tempo em campeonatos estaduais Que não levam a lugar nenhum E depois o brasileiro é encavalado com o Copa do Brasil Com o Libertadores, com tudo Vira uma bagunça Os caras não tem tempo pra fazer a recuperação adequada E o nível do futebol realmente cai O nível técnico de Cruzeiro e Ponte Preto Foi uma coisa assustadora, cara Foi realmente lamentável Se o jogo foi ruim demais Enfim, coloquei a minha opinião sobre isso Gostaria que vocês deixassem de vocês aí nos comentários, beleza? Se acham que foi uma atitude correta ou não Se acham que isso passou pelo Departamento de Fisiologia Pela direção Ou se foi uma decisão do humano Enfim Usa os comentários aí Vamos trocar ideia sobre isso, beleza? Obrigado então por acompanhar Um abraço e até o próximo vídeo Valeu! Tchau! 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 Tchau!